O que é o Jornalista? Eu só volto para o estúdio se tiver áudio, não tem a menor condição de trabalhar assim, não tem áudio nenhum. Filmes como esse vão mostrar que nós jornalistas damos as notícias que nós próprios vivenciamos. Sabe, não dá, não tem condição, gente. Sacadinho, mas é impossível trabalhar nesse lugar, sem brincadeira. Sabe, eu achei que ontem fosse o ápice, não. Eu vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Ai, gente do céu. Gente, é só aumentar o áudio, é só aumentar, só aumentar, aumentar o áudio. Dá para fazer isso? Eu estou em voo cego, se na boa, se tiver sem áudio, eu vou sair do estúdio. Eu só volto para o estúdio se tiver áudio, não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum, áudio nenhum, estou em voo cego total. Ninguém fala nada comigo no ponto, não tem áudio nenhum. Não tem condição, gente. Pô, pelo amor de Deus, cara. Sabe, não dá, não tem condição, gente. Está cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar, sem brincadeira. Sabe, achei que ontem fosse o ápice, não. Eu vou continuar sem áudio, é isso mesmo? Alguém pode me dizer, eu vou sair daqui. Eu só volto quando tiver áudio, tá? Pode botar calhau, botar o que for. Não vou ficar aqui, não, pagando mico, não. Chega. Não, não tem áudio. Não tem como fazer um jornal em voo cego, sem áudio, sem retorno de áudio. Alguém está tentando consertar isso? Alguém está tentando consertar isso?